jovens, dos professores, né? Isso mostra, senhor presidente, que o que acontecia nos Estados Unidos está começando a chegar aqui, né? E isso é preocupante. Então, nós já votamos aqui a criação da, que até é de autoria de vossa excelência, que foi indicação, da Guarda Municipal, né? E eu não vou fazer indicação, não, eu vou fazer um apelo a nossa prefeita, que olhasse isso com carinho e instalasse essa Guarda Municipal, não para cuidar de trânsito agora no momento, mas para proteger nossas crianças nas escolas, porque chegou no meu WhatsApp que em São Pedro, terra do nosso amigo Zé Eugênio, teve um jovem que hoje foi conduzido para a delegacia porque já estava fazendo apologia ao crime, né? Aí isso que aconteceu em Suzano. Então, esse fato, ele é muito importante, ele requer atenção nossa. A comunidade Vila Nova já está preocupada, mobilizando, principalmente porque a reforma que foi feita na escola ainda mantém lá tudo aberto, né? Os fundos estão abertos, ainda estão dando acesso, os pais estão preocupadíssimos com isso e tem gente lá que ainda está falando que questão da noite, mas à noite a gente ainda tem alguns funcionários lá que são meio durão e peitam. Mas na parte da manhã só tem criança e na parte da tarde também. Se um elemento desse resolve fazer alguma coisa em relação a isso, uma criminalidade dessa, um massacre desse, Deus que livra a gente. Isso pode acontecer tanto lá em Vila Nova quanto qualquer outra escola dentro do município do Manhoaçu, né? Seria bom que cada prefeito de cada cidade tomasse uma providência em relação a isso. E os governos estaduais também. Segurança na escola, ela não existe, a não ser o porteiro que está lá desarmado. Entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, gente. Eu estou aqui fazendo um apelo à nossa prefeita, conforme já falei aqui várias vezes, sei que ela tem um coração muito bom e ela é voltada para essas causas, que ela veja isso, olhe isso com atenção e com carinho o mais rápido possível. É uma preocupação não só dos pais, mas eu acredito que tem que ser de nós parlamentares também que fomos eleitos para defender o direito do povo. todos nós temos criança nas escolas. No município, parte dela e no estado do governador. Então, eu deixo o meu apelo também que ela faça o contato já de imediato com o irmão dela, que é o deputado João Magalhães, para que também tome providência nessa linha nas escolas estaduais. Muitas escolas estaduais funcionam junto com escolas municipais. Então, assim, dá para fazer um acordo e defender as crianças dos dois turnos, das duas escolas, tanto estadual quanto municipal. Muito triste aquela situação, não gostei de ver a cena, não gosto de ver. Entendeu? Você vê o desespero daquelas crianças e depois você vê o desespero das mães. A gente se coloca no lugar desses pais. E a gente sabe que hoje nós estamos com o poder na mão. Deus nos concedeu isso através de nossos eleitores. Então, nós temos que estar aqui para poder fazer o quê? Devolver para eles o que? As coisas boas. Essa segurança, essa proteção a nossas crianças não é mais nada do que além da nossa obrigação de lutar por isso. Então, assim, é um assunto triste, emocionante, mas que requer uma atenção do nosso município. E nós já votamos isso aqui. Se for preciso de votar mais contratações, tenho certeza que é só o projeto vindo do executivo, uma vez que nós não podemos fazer ele, porque ele gera despesa para o município, nós não podemos fazer, mas se ele chegar aqui, eu tenho certeza que será votado por unanimidade. Tudo que a nossa prefeita precisar, essa casa estará à disposição dela para a gente estar lutando para fazer uma implantação de uma segurança em todas as escolas municipais e estaduais do município de Manhã Sul. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador, vereador Elenilto? Ô, senhor presidente, eu só queria deixar bem claro aqui que o vereador Adalto está dizendo aqui que a sua...